Nossa, nossa tropa vai avançar de novo E vermelha o antariz e o rodo E meleca, nós não quer nunca mais Nós não quer nunca, mas nós não quer nunca Nós vai retomar o rodo de novo O que a tropa é só vendo a periculoso Que te acerta e bota o bagulho doido Essa é a tropa do Titi, dedo nervoso Sabe o que a tropa vai vermelha o rodo de novo Essa é a tropa é só vendo a periculoso Que te acerta e bota o bagulho doido Essa é a tropa do Titi, dedo nervoso Sabe o que a tropa vai vermelha o rodo de novo Quem é com a bota o vermelho levanta a mão pro alto aí É o rodo O Titi, o Titi, o Titi falou Bota, bota, anjada, de pistola odiaca Bota, bota, anjada, pros velhice a escudo Bota, bota, anjada, de pistola odiaca Bota, bota, anjada, pros velhice a escudo Nossa tropa vai avançar de novo Envermelha o antariz e o outro E meleca, nós não quer nunca mais Nós não quer nunca, mas nós não quer nunca Nós vai retomar o rodo de novo O que a tropa é só vendo a periculoso Que te acerta e bota o bagulho doido Essa é a tropa do Titi, dedo nervoso Sabe o que a tropa vai vermelha o rodo de novo Essa tropa é só vendo a periculoso Que te acerta e bota o bagulho doido Essa é a tropa do Titi, dedo nervoso Sabe o que a tropa vai vermelha o rodo de novo Quem é copa do vermelho, levanta a mão pro alto aí É o, é o, é o, é o, é o O Titi, o Titi, o Titi falou Bota, bota, anjada, de pistola odiaca Bota, bota, anjada, pros velhice a escudo Bota, bota, anjada, de pistola odiaca Bota, anjada, pros velhice a escudo Bota, anjada, pros velhice a escudo